Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O que Allah franqueia aos homens em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que ele retém, ninguém depois dele pode enviá-lo. Ele é todo-poderoso, o sábio. Ó humanos, lembrai-vos da graça de Allah para convosco. Há criador outro que Allah, que vos dê sustento do céu e da terra? Não existe Deus senão ele. Então, como dele vos distanciais? Há 1.400 anos, exércitos de nômades saíram pelo deserto e conquistaram a metade do mundo. Hoje, seus descendentes contam uma história extraordinária. Eles dizem que Deus lhes enviou um profeta, Mohammed, e que Deus então lhes deu um império. Mas isso é mesmo verdade? Nem todos têm tanta certeza. As conquistas muçulmanas foram as mais decisivas da história. Mas eram os árabes do sétimo século? Mesmo muçulmanos? Meu nome é Tom Holland. Eu sou historiador e escrevo sobre os impérios da Antiguidade, como o Império Persa, Grego, Romano, e agora eu quero escrever sobre o império mais influente de todos os impérios. O império fundado pelos árabes do sétimo século, o império que nos deu o Islã. Eu pensei que poderia ser um assunto relativamente simples. Tem-se dito que o Islã nasceu assim, pelo que diz a história. Mas analisando bem o projeto, eu descobri que não foi bem esse o caso. Quando se trata do início do Islã, a história não é clara. Somente um tipo de penumbra. E quando você começa a olhar para isso, tudo parece uma grande disputa. Desde o início, eu me senti sendo sugado para dentro de um buraco negro. O problema de escrever sobre o surgimento do Islã é que temos falta de provas e não temos nada para contar a história. Eu procurei testemunhos muçulmanos do sétimo século mas não havia nada. Eu não encontro nada. Há um problema aqui. Você está se aprofundando na origem das mais profundas crenças muçulmanas. Mas onde está a prova histórica? Algumas vezes, a crença do crente e o entendimento do estudioso não são compatíveis. É uma escolha entre fazer a história e não fazer a história. E assim, eu faço a história, mesmo que isso possa incomodar as pessoas. Você tem que dizer coisas que os crentes não dizem. Coisas que algumas vezes chocam os crentes. Coisas que às vezes os deixam furiosos. Há um senso de história de detetive sobre isso. Por que a maior parte das provas está faltando? Quando os romanos conquistaram o Oriente Médio, eles deixaram para trás todo tipo de prova. Histórias, inscrições, moedas. Mas com a conquista muçulmana, silêncio. O que podemos realmente dizer sobre Mohammed? O que realmente sabemos sobre as origens do Islã? Por onde começar? Bem, talvez devamos começar pelo início do sétimo século. Faltam cinco minutos para meia-noite. E o mundo antigo está para mudar para sempre. Esta é Istambul. Em 632, era Constantinopla. Por 300 anos, a capital do Império Romano. Uma cidade cristã no coração de um mundo cristão. Uma religião universal, para o Império Universal. Esta era a receita romana para o poder. Uma ideia totalmente aceita pelos muçulmanos, quando aproximadamente mil anos mais tarde, eles conquistaram a cidade e transformaram a maior catedral da cristandade em uma mesquita. Nós sabemos como e quando os romanos se tornaram cristãos, pois contemporâneos nos contaram tudo a respeito. O que não sabemos é como os árabes se tornaram muçulmanos. Faça uma jornada para o passado, e você não estará certo de onde terminará. A história é como um labirinto. Uma vez dentro, ninguém sabe para onde o conduzirá. A história é como um labirinto. É estranho pensar que no início do sétimo século, quando Mohamed ainda estava vivo, este era definitivamente o centro do mundo. É triste ver que o que resta aqui praticamente é lenha para a fogueira, porque o que isso é foi reduzido a ruínas e ficaram preservados apenas traços do que era no seu tempo. O centro do maior poder na face da Terra é como a Casa Branca. É onde vive o Imperador, é o Pentágono, é o coração do estabelecimento de defesa, é a Corte Suprema, é onde as leis eram escritas e proclamadas. Tudo isso aqui, na cidade de Constantino, o primeiro império cristão, a maior cidade do mundo, e agora tudo se foi. E agora se resume em algumas partes. Você tem uma rua de um lado, tem o trem do outro, e tudo o que resta para ver é um gato. Às 6h30, o Império Romano havia passado pela pior crise de sua história. Seus antigos inimigos, os persas, haviam invadido as suas províncias mais distantes. As tropas persas alcançaram as muralhas de Constantinopla. Então, após 25 anos de guerra, os persas foram derrotados e o Imperador Romano se tornara mais uma vez o Mestre do Universo. Em um momento como esse, ele jamais poderia imaginar a ruína que os céus haviam guardado para ele. Professor, pode uma pessoa como eu, que não é muçulmana, e que não acredita que Deus falou com Mohamed, em algum momento encontrar a verdade sobre as origens do Islã? Não. Os árabes? Sim, foram os árabes. O profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, era um árabe como nós. Beduíno. A face da conquista árabe. As tropas de choque que, no sétimo século, saíram da Arábia e forjou um império colossal e abrangendo a metade do mundo. E aqui no deserto, ninguém tem dúvida de que os conquistadores eram mesmo muçulmanos. O profeta e seus amigos abandonaram tudo. Eles não ligavam para as coisas mundanas, negócios ou mesmo seus filhos. Eles não se importavam se fossem mortos ou passassem fome ou se perdessem. Era pelo sucesso do Islã. Tudo era pelo Islã. É o que eles dizem hoje. As vitórias, as conquistas, o império. Mas como saber se o Islã existia mesmo naquela época? O profeta começou tudo. É por isso que vivemos hoje. Somos a sua progenitura. Os muçulmanos são os seus descendentes. Para os antigos, os árabes eram selvagens notórios. De todas as pessoas da terra, os mais desprezíveis e insignificantes. Após dez anos, na primeira metade do sétimo século, eles privaram o Império Romano das suas províncias mais ricas, destruíram o Império Persa e se apossaram da maior parte do Oriente Médio. Uma realização impressionante. Para a maioria dos muçulmanos, um milagre que apenas Deus poderia ter feito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL